Boa tarde pessoal, estamos iniciando o nosso webinar, como o mecanismo de busca funciona, especificamente o Google vai ser o nosso exemplo utilizado aqui, e queria agradecer a participação de todos que estão aí ouvindo, e lembrando que isso vai, posteriormente, vai ficar disponibilizado também, quem não conseguir participar ao vivo agora, vai poder olhar depois online, tá? E aí, antes de realmente começar a falar do assunto, vou me apresentar um pouquinho, tá? Sou o Will Tranin, eu sou CEO e fundador da SEO Master, sou consultor SEO desde 2008, a gente brinca que é desde os primórdios do SEO, né? Que estavam surgindo aqui no Brasil, tá? Eu tenho interesse especial por experiência do usuário e Big Data, e minha formação é em computação, informática, e eu tenho mestrado pela PUC-Rio nessa área, tá? Então, hoje a gente vai cair bastante em aspectos de entendimento do mecanismo de busca, justamente para saber o que que pode ser feito, uma vez que a gente entende como ele funciona, né? E tirar bastante do, digamos, dos mesos e receios e dúvidas que a gente tem, uma vez que a gente não tem um conhecimento tão aprofundado, assim, de como o mecanismo de busca funciona, especificamente o Google, né? Então, começando aqui, a gente tem um histórico de como era antes, né? Aqui no caso, a gente tem a CERP do Google, que é a Search Engine Result Page, tá? Então, a gente abrevia para a CERP. Então, antigamente, era uma página de resultados de busca bem simples, né? Então, a gente só tinha aqueles dez resultados azuis, né? Que a gente até chama de Blue Links também. Então, isso no caso da imagem na direita, tá? Então, só tinha aqueles resultados, tinha uma customização lá na esquerda e, em muitos casos, nem aparecia o resultado do AdWords, né? E o outro exemplo aqui, é um resultado mais simples também, com a busca orgânica e o AdWords acima os anúncios, tá? E aí, esse era o, digamos, o início da CERP de como o Google apresentava seus resultados após uma pessoa executar uma busca lá dentro. Depois, ele começou a, vamos dizer assim, incrementar esse resultado de busca, né? Agora, a gente tem buscas como essa primeira, que, nesse caso, a gente tem a busca por geladeira, especificamente. E aí, nesse caso da geladeira, se vocês podem observar aí, a gente tem resultados do Google Shopping, que no caso, é o PLA, né? Então, ele pega informações do Google Shopping e coloca diretamente na página de resultados de busca da CERP. E aí, aqui, tem uma integração com o AdWords para poder resultar em cliques pagos também do Google. Abaixo disso, nessa primeira imagem, a gente tem resultados de AdWords e, depois, é que começa realmente a busca orgânica, o SEO. E, se reparar, quando começa a busca orgânica do SEO, você já tem imagens ali dentro também. Então, você já tem diversas imagens de geladeira, assim, não tem mais só aqueles resultados simples, aqueles links puros que tinha antigamente. E o outro exemplo que a gente tem aqui, na direita, seria uma mudança recente do Google, né? Ao invés de três resultados de busca, ele está, no caso, resultado de busca pago, né? No caso do AdWords, ele está resultando agora em quatro desses links pagos. Então, isso também influencia diretamente na busca orgânica. Então, a taxa de cliques que a gente tinha antigamente para a busca orgânica, de quanto trazer de trato, isso está sendo cada vez mais variável, está sendo variável de acordo com a página que era apresentada. Então, nesses dois exemplos aqui, fica claro que a busca orgânica está sendo um pouco achatada, né? E a gente tem alguns outros exemplos aqui. Então, agora, ele não só apresenta resultados, mas ele te dá informações mais completas, né? Então, eu fiz uma busca por o WorldCraft aqui, quem gosta de games deve conhecer. Então, era um momento que estava tendo o lançamento do filme e ele já deixava claro aqui, nessa imagem da esquerda, quais eram os horários do filme que estava no lançamento. E na direita, já apareciam todos os detalhes do filme, como o trailer, quem são os atores, atrizes do filme e a página de resultado, mas a página de resultado também com uma imagem destacada, com as notícias em destaque. Então, como pode ser visto, a informação já está diretamente na CERP também. E as outras duas imagens são exemplos um pouco diferentes, mas uma delas é a idade do Obama, né? Então, se alguém buscou isso no Google, ele já te dá essa resposta diretamente na CERP. Não precisa mais entrar em um site para poder realmente saber o que está acontecendo. E o outro exemplo é o tempo no Rio de Janeiro. Então, ele já me dá qual é o tempo e isso para qualquer região que eu coloque aqui, ele vai me dar o tempo diretamente na CERP. Então, como você pode ver, a evolução aconteceu bastante, foi bastante grande em relação ao que o Google está oferecendo de informação dentro da página de resultado de busca, no caso da CERP. E isso impacta diretamente como a gente faz o SEO e quais resultados que a gente vai ter. E é importantíssimo saber quais tipos de buscas proporcionam quais resultados de CERP. Então, se vocês repararem aqui, esses últimos exemplos são buscas informativas, né? Então, sendo buscas informativas, nesse caso, ele apresenta a informação diretamente no resultado de busca. Aqui, no caso, tem até um nome, que é o gráfico do conhecimento, em inglês é Knowledge Letters, tá? Que ele apresenta essa informação diretamente. Então, é importantíssimo saber como o Google está apresentando esses resultados, para aí sim a gente começar a entender o SEO, saber quais pontos a gente pode otimizar e o que possivelmente a gente vai ter de leitor. E aqui eu dei alguns exemplos, mas se a gente for ver mais a fundo, o Google tem muitas funcionalidades sendo implementado ou já implementado, né? Então, tem mais três exemplos aqui com imagens que são a calculadora diretamente na CERP. Você tem a geolocalização, no caso, isso é bem aplicado no celular. Se você faz uma busca, por exemplo, por curso de inglês ou algum outro serviço ou produto que está bem intimamente relacionado a uma busca local, já te apresenta o Google Maps diretamente na CERP. E, por incrível que pareça, ele está até gerando gráfico na CERP também, que é esse último exemplo. E não só isso, tem diversos outros que são listados aqui, como o caso do Rich Nipps, também muito usado em SEO. Tem o status de voo, tem o tempo que a gente já viu, o placar de jogos. Então, isso tudo faz parte da gama de possibilidades que, assim que a gente está otimizando um site ou quer trabalhar com a busca orgânica, a gente precisa ter conhecimento de como está esse funcionamento. Especialmente o Google tem muitas alterações em relação à CERP e diversos outros aspectos. E, nesse momento aqui, é importantíssimo entender como está sendo apresentado esse resultado. Para aí, sim, a gente começar a entender como vai ser a otimização, isso tudo. Então, nesse primeiro momento, sabendo todas essas funcionalidades, sabendo os tipos de páginas de resultados que o Google pode apresentar, a gente já tem uma noção do que, qual tipo de busca que possivelmente uma otimização de uma determinada palavra-chave ou de um site vai aparecer no Google. Tendo isso em vista, a gente pode ir para o próximo ponto, que é o entendimento em si do ranqueamento. Então, a gente apresentou a página de resultados de busca ali, as suas diversas possibilidades, mas como que chega naquela página de resultado? Qual o critério para que coloque aquelas páginas coisas entre os primeiros lugares? Então, eu tenho uma página em mim que eu acho que está super forte, que tem uma otimização muito boa. Mas por que ela está em uma posição abaixo de um concorrente meu? Quais fatores que são realmente levados em conta nesse quesito para colocar uma página, digamos, na primeira página, no top 3, no top 5 e uma outra fora da primeira página, em outro posicionamento? Nesse momento, a gente vai ver um pouquinho mais da fundo isso, para poder entender como é esse mecanismo de busca. Então, especificamente o Google, como que é esse funcionamento, como que ele interpreta informações, como que ele pode chegar nesse ranqueamento, tá? Bom, a gente tem... só um minutinho que está passando o slide aí. Vocês já estão vendo o próximo slide? Agora foi. Isso. Ótimo, Joyce. Obrigado. Já está no ano. Etapas do mecanismo de busca. Isso mesmo. Aqui, a gente tem duas etapas. Tem uma primeira, que é antes da busca, que no caso, a gente também chama essa busca a query. Então, antes da busca, eu falo, antes do usuário chegar lá no Google, digitar a busca dele, seja geladeira, wordcraft, idade do Obama, seja qual busca for. Antes de executar essa busca, ele tem que fazer, digamos, um pré-processamento de toda a internet. Então, essa é a primeira etapa. A etapa seguinte é o processamento da busca em si. Então, depois que o usuário entrou lá, digitou a busca dele, o que ele realmente está interessado, tem um processamento dessa busca que foi realizada. Então, a gente vai dividir nessas duas etapas, que são importantíssimas. A primeira, antes da busca, ela funciona como? Antes da query, o Google tem um crawler, que ele vai à internet inteira. Então, o crawler também, o Google é afiliado do Google Bot. E cada mecanismo de busca tem o seu próprio bot. E não só o mecanismo de busca, mas tem diversas ferramentas no meio de SEO. Então, por exemplo, pessoas que são do meio de SEO conhecem algumas ferramentas como o Moz, o SEMrush, ou o Majestic SEO. Todas essas ferramentas são ferramentas auxiliares de SEO e cada uma delas tem o seu próprio crawler, que também faz essa varredura da internet. Então, cada mecanismo de busca tem o seu crawler, que também é chamada de bot ou robô. Ele faz essa varredura da internet. Mas como que ele faz essa varredura? Bom, essa varredura, ele encontra as páginas. E quando ele encontra as páginas, ele analisa essas páginas através dos links. Então, o encontrar e o analisar dessas páginas da internet é através do backlink ou do link propriamente dito. Então, quando a gente insere um link em uma página, apontando para uma outra, referenciando uma outra página, a gente dá a oportunidade para o crawler encontrar aquela página e analisar ela. E isso pensando num link de um site externo, num domínio externo, por exemplo, de um... vamos dizer que seu e-commerce foi lançado recentemente e ele conseguiu uma publicação em um portal bem importante na internet. E aí, esse portal divulgou o seu site e colocou um link para você. Então, esse portal é acessado pelos mecanismos de busca. O mecanismo de busca, no caso, o robô dele vai encontrar aquele link, vai navegar para aquele link e encontrar o seu site também. A partir do momento que ele encontrou o seu site, que é nessa etapa 3, ele vai navegar através dos links também dentro do seu site, para analisar as páginas e entender o quão elas são importantes. A partir do momento que ele está analisando essas páginas, ele vai vendo quais são importantes e quais não são e constrói um índice de grupo de páginas por palavra-chave. Então, nesse caso aqui, o seu site, por exemplo, pode ter 10 mil páginas, mas o robô, o crawler, identificar que somente 5 mil das 10 mil é importante. E aí, ele pega 5 mil dessas páginas e coloca no índice dele. E aí, colocar no índice é o quê? Colocar no índice é o ponto que a página está apta a rankear. Como é que está... Desculpa interromper... Está todo mundo me ouvindo aí? Como é que está? Se alguém não estiver ouvindo, aperta o slide, por favor. Beleza. Acho que a maioria está ouvindo bem. Quem estiver conseguindo ouvir tão bem, se puder dar uma recarregada na página, talvez ajude. Então, voltando... A construção desse índice, quando uma página está nesse índice, que realmente ela está apta a rankear. Então, quer dizer que você está lá no banco de dados do Google, e caso a palavra-chave buscada tenha relação com a palavra que foi identificada para aquela página, você pode vir a rankear. Mas isso não quer dizer que você vai rankear bem. Isso é só o ponto de você estar apto. Então, o primeiro aspecto é que seu site, suas páginas que você quer que estejam bem rankeadas, elas estejam indexadas, que é um termo que a gente usa bastante em SEO. E a indexação muitas vezes é confundida com rankeamento. A indexação é esse aspecto de existir o seu site, suas páginas dentro do banco de dados do Google. E rankeamento já é um outro momento, que é a partir daquele processamento da query, que é a parte 2. Isso é importante deixar bem claro. E antes da query também, tem um aspecto muito importante, que é como esse robô funciona. Então, até bem pouco tempo, tanto o Ajax quanto o JavaScript, eu vi que tem bastante webdesign no web, e é um aspecto bem importante isso no momento da criação de um site. Então, um bom tempo atrás, o Google não conseguia renderizar e carregar o JavaScript. Então, era preciso ter todo o seu site em HTML e muitas vezes testar o seu site com o JavaScript desabilitado, para que a gente tivesse certeza que o robô do Google conseguiria navegar corretamente pelo nosso site. Mas hoje em dia já é diferente. O Googlebot, ele funciona como um browser normal. Eu coloco aqui que ele é um browser, mas simplesmente porque ele consegue renderizar o JavaScript, consegue renderizar tudo como um browser moderno hoje consegue. Então, quando você estiver desenvolvendo o seu site, se você conseguir fazer com que ele tenha compatibilidade com todos os browsers existentes hoje, você tem uma chance enorme de estar compatível com o Googlebot também. Então, quer dizer que ele pode ler o seu site da maneira correta como você espera. Então, isso é importantíssimo ter isso em mente para poder no momento que estiver desenvolvendo o seu site. No caso, o seu site, a sua loja virtual e seja o que for. Mas aí tem alguns aspectos importantes que diferem um pouco de um browser, porque a gente tem algumas recomendações nesse desenvolvimento. Então, quais são as recomendações? E aí, a gente já cai por alguns aspectos um pouco mais técnicos. Então, para os designers e as pessoas de máquina digital, talvez fique mais simples. Mas para o logista, eu sugiro depois dar uma pesquisada em relação a esses assuntos. O meu ponto é não bloquear o JavaScript no robots.t. O robots.t é um arquivo de SEO que direciona o robô do Google. Diz para ele, olha, esses arquivos eu quero que você leia, esses não. Então, você não pode bloquear o JavaScript, uma vez que ele já está renderizando esse JavaScript. Ele já está analisando esse JavaScript também. Então, outra recomendação, o conteúdo dinâmico não é renderizado. Então, por exemplo, você precisa que o usuário clique em determinado botão no site, ou que ele passe o mouse over em determinado menu. Então, isso não é renderizado pelo robô do Google. Então, é importante saber o que é renderizado e o que não é renderizado. Porque se você colocar informações, conteúdos em... Desculpa. Se você colocar informações importantíssimas em conteúdos dinâmicos, você não vai conseguir com que o robô leia aquela informação e utilize como um fator na hora do seu ranqueamento. Ele não vai conseguir ler aquele conteúdo. Um outro ponto importantíssimo é ter uma URL única para cada conteúdo diferente. Então, aqui um exemplo que a gente dá é o scroll infinito. Então, o scroll infinito tem sido muito usado ultimamente, só que tem um aspecto ruim para SEO. Porque ou precisa ter fazer o scroll ou, em alguns casos, tem até o clique em um botão para melhorar o desempenho de carregamento e tudo. Tanto o scroll quanto o clique no botão, o robô não vai fazer. Então, ele só vai conseguir ler aqueles primeiros produtos que vão estar carregados na página. Então, é importantíssimo você ter uma URL única para esses conteúdos diferentes. E aí, nesse caso do scroll infinito, a nossa sugestão é que a gente volte a ter uma adaptação desse scroll infinito para aquele scroll estático mesmo. que você tenha a paginação com as próximas páginas e isso tudo. Porque o robô não vai conseguir ler os demais produtos. Então, ele não conseguindo ler, você pode ter outros mecanismos para colocar no índice sem problemas, mas tem a questão da passagem da autoridade que vai ajudar também no ranqueamento. E um último ponto. Existia, na verdade, uma recomendação do Google e isso é especificamente para os designers que estão ouvindo. Tinha o Google Ajax Scrolling, que era uma recomendação de como implementar o Ajax no seu site para o robô do Google conseguir ler corretamente. Mas ele está replicado desde outubro do ano passado. Já está um ano replicado. Desculpa que eu acabei trocando aqui. Não, em 2015. E aí, tem um link aqui embaixo do próprio blog de webmasters do Google que explica o porquê que ele foi replicado e tudo. Então, depois os designers podem dar uma olhada com mais detalhes nisso. E, além disso, aí surge essa dúvida. Como que o Google está visualizando esse conteúdo? Então, a gente já fez alguns testes internos aqui e tem um artigo muito bom do Search Engine Lens que vale a pena dar uma olhada, que é esse que eu referencio aqui, que explica diretamente como o Google está vendo o redirect em JavaScript, o drop-down diminuindo em links e diversos outros aspectos importantíssimos que você, na hora de desenvolver o seu site, precisa tomar cuidado quando você estiver desenvolvendo JavaScript. Então, isso tudo são preocupações antes mesmo de você fazer a busca, no momento que você está desenvolvendo o seu site, tá bom? Então, o link também está aqui embaixo. E uma outra dica, para quem já está um pouco mais familiarizado com SEO, é como testar isso. Você pode entrar no Search Console, o antigo Webmaster Tools, e executar lá o Buscar como Google, assim como está nessa imagem que está nesse slide. Aqui embaixo também tem o link que vai diretamente para essa página. Então, você colocando a sua URL que você quer testar, você já consegue fazer com que o Google renderize a sua página e o próprio Search Console, com essa função, te diz como que o Googlebot está vendo a sua página. Você consegue comparar como que o Googlebot vê e como que o seu usuário, seu visitante normal, estaria vendo seu site. Então, você consegue ver exatamente como que o Googlebot está enxergando aquela página para saber se a sua implementação foi correta ou não, tá? Então, essa parte de JavaScript foi um bônus, digamos assim, porque é bem importante, é algo que gerava uma dúvida enorme até bem pouco tempo. E aí, voltando para as nossas etapas, a gente estava antes da Query, agora a gente cai na etapa do processamento da Query ou processamento da busca, tá? Então, como que é esse funcionamento? O usuário chega no Google ou qualquer outro mecanismo de busca, ele faz a busca, tá? Ele executando essa busca, tem um envio da Query ou da busca para o mecanismo de busca, e na terceira etapa tem esse processamento lá no algoritmo e no banco de dados do mecanismo de busca, no caso aqui, o Google especificamente, tá? Esse processamento, a gente tem algumas etapas bem importantes. A primeira etapa é o entendimento delas. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em cada uma delas, mas o entendimento é em relação ao que você realmente quer dizer com aquela busca. Então, eu posso executar uma busca por restaurante e ele tentar entender o que eu realmente quero dizer com isso, sendo uma busca muito abrangente. Mas eu posso ter uma busca um pouco mais específica. Então, onde comer, digamos, o pessoal de São Paulo conhece bem Vila Madalena, onde comer em Vila Madalena. Então, já é uma busca mais completa e mais semântica, digamos assim, mais subjetiva e precisa de entendimento para saber o que eu realmente estou buscando ali, o que eu quero saber de informação, tá? Então, esse entendimento é importantíssimo para direcionar os próximos passos. que os próximos passos são o quê? São a recuperação, essa recuperação, essa recuperação das páginas que vão atender a essa busca feita pelo usuário. Então, esse entendimento do que a busca representa para que possa recuperar corretamente as páginas que atendem a essa busca. Recuperando as páginas corretas, isso quer dizer o quê? Que vão ter milhões de páginas ou, às vezes, milhares de páginas, depende de qual busca foi executada, para atender a esse usuário, tá? Então, precisa pontuar ou classificar essas páginas para saber qual que atende melhor aquele usuário. Após essa classificação ou pontuação, tem um último ponto que é um ajuste, como se fosse um ajuste fino para realmente ter certeza que aquele resultado atende aquele usuário, tá? E, após esse processamento completo, é retornado para o usuário o resultado de busca. E, no caso aqui, a SERP e pode ser uma das diversas SERPs que a gente viu lá atrás, tá? Então, isso vai depender muito de qual busca, qual query que foi executada, para que tenha esse processamento e para definir qual vai ser a execução, qual vai ser a SERP exibida para o usuário, tá? E aí, entrando um pouquinho em cada uma, só para deixar mais claro, o que seria essa fase do entender a query, né? Do entendimento da query. Então, o primeiro ponto é saber se é relacionado a alguma entidade. Uma entidade aqui, a gente pode pensar o quê? Pode pensar como um hotel ou um estabelecimento, um local, tá? Então, aqui no caso, um exemplo usado do Hotel Tívoli, São Paulo. Então, eu sei que uma entidade é um estabelecimento, é um local que a pessoa está buscando. Isso já vai facilitar muito depois quando tiver a busca. Ou pode ser uma pessoa, que no caso, o Matt Curtis é um engenheiro de qualidade do Google, que já está afastado um tempo e tal, mas ele é bem famoso em SEO, tá? Então, aqui é uma pessoa e isso facilita, tendo esse entendimento, facilita a saber quais páginas atendem melhor a essa busca. Um segundo ponto de entendimento também é se ela possui sinônimos. Então, se eu buscar, por exemplo, jaguar, eu posso estar buscando o animal, ou eu posso estar buscando o fabricante de carne, tá? Então, se eu buscar manga também, esse clássico do português, eu posso ter vários significados. E se eu buscar somente essa palavra, digamos, o redtail, o jaguar, o somanga, é muito difícil saber sobre o que ele está querendo buscar. E, normalmente, a cert traz uma mescla de tudo, dependendo da interação que o usuário faz com a música. Mas, aí, também tem a questão do contexto da query, né? Então, se eu busquei preço jaguar, o Google consegue ter um entendimento de que eu quero somente os carros. Eu não estou querendo comprar um jaguar, um animal, tá? Isso pode ter até alguns casos bem raros, mas a grande maioria vai estar buscando o carro. E, aí, a probabilidade de acerto de uma query retornando uma página de resultados com somente carros é muito maior, tá? Então, esse entendimento seria esse o ponto, tá? Em seguida, a gente tem a recuperação e pontuação da query, tá? Aqui que cai bastante o que falam dos algoritmos do Google, daquele, digamos, aquela selva enorme que o Google dá para os seus algoritmos, tá? Por que que é aqui? Porque aqui, digamos, seria como se fosse o core principal do algoritmo. Assim que tem a query, ele envia para aquele grupo lá as palavras do índice. Então, você lembra que a gente tem um índice enorme com todas as páginas existentes na internet separadas por palavras. Então, a query, a busca, é enviada para esse grupo. Em cada grupo de palavras no índice, a gente tem o quê? Só um minuto, tá? Agora, pera. Ele encontra as páginas que combinam com essa busca, ou query, tá? Então, ele vai combinar, encontrar páginas que realmente têm relação com essa que ela busca em algum momento. E o ponto 2.2, que é o mais complicado e que demanda diversos fatores, que a gente chama de fatores de ranqueamento, ou sinais de ranqueamento, tá? Que é a pontuação da query mais a página. Então, saber o quão boa aquela página atende para uma determinada busca. E isso correlacionado nas palavras chat que existem dentro daquela busca, dentro daquela query, tá? E a gente chama também esses sinais de ranqueamento, caso em inglês, de ranking signal. Então, essa pontuação aqui, que é o grande cor do algoritmo do Google, que é saber qual página melhor se adequa e melhor representa o resultado com uma determinada busca ou query. Em seguida, ela retorna essas top páginas pontuadas, tá? Ela retornando essas top páginas pontuadas, ela combina essas top páginas de todos os grupos que foram mapeados, tá? Então, não é somente um grupo de páginas. Ele tem, pensa em milhares de grupos de páginas, ou milhões, dependendo da busca que foi acessuada, tá? E a partir disso, ele tem essa recuperação e pontuação para saber exatamente quais páginas que melhor adequam ao resultado da busca. E aí, caindo um pouquinho dentro dessa questão dos ranking signals, que é o ponto mais... Ah, desculpa. E tem um último ponto, que é ordenar pela pontuação. Que é ordenar pela pontuação justamente o aspecto que ele vai final para poder retornar a página de resultados de busca, tá? Então, aí falando um pouquinho mais desse algoritmo principal, esse algoritmo que realmente trata essa questão dos ranking signals, a gente tem o quê? Como eu falei, a gente tem aquela... É quase uma célula, né? Porque tem alguns algoritmos que já estão com um nome diferente, né? Mas o algoritmo principal deles, de pontuação, que tem todos os outros, digamos, algoritmos, ou seja, o corpo principal, o Google tem chamado de Hummingbird. Então, tem muito isso... tem algumas controvérsias também em relação a esse nome. Só que, atualmente, o que tem... tem se solicificado é a nomenclatura do Hummingbird como sendo o algoritmo principal. E dentro dele, vários outros algoritmos são acoplados, digamos assim, tá? Então, a gente tem o Panda, o Penguin, tem o Pidion... Então, cada um deles representa um aspecto específico de pontuação. Então, por exemplo, o Panda é um algoritmo que representa bastante questão de qualidade associada a conteúdo. Então, a qualidade de um site, o conteúdo desse site, quanto um site tem um conteúdo de qualidade ali dentro. Então, o Panda tem diversos aspectos ali dentro de implementação que leva essa pontuação de conteúdo de qualidade a algo representativo, tá? O Penguin já foi uma outra atualização, tá? Um outro algoritmo, uma atualização do algoritmo, focada em relação aos backlinks. Principalmente, em combater o spam de backlinks que existia e ainda existe bastante dentro do TSEO, tá? A gente tem também o Mobile Friendly. Então, aqui é especificamente para dispositivos móveis, né? E cada um deles tem uma versão diferente, se reparar, né? Esse V e o número abaixo é a versão diferente daquela atualização, tá? Então, o Penguin, a gente está na 4.0. Inclusive, teve uma atualização recente do Penguin, que ele está em tempo real, digamos assim. Tempo real quer dizer que ele já foi incorporado ao core, ao núcleo do algoritmo, tá? E ele vai rodar constantemente. O que é um ponto importante de comentar, que a maioria dessas atualizações, eles têm um versionamento e só rodam de acordo com o momento que é atualizado essa versão. Só que o Google, cada vez mais, tem trazido essas atualizações para o core e para poder rodar em tempo real. E o Penguin é um das principais atualizações e algoritmo do Google que já está rodando em tempo real, tá? Dois outros importantes para falar aqui são o Pidion, que aí no caso aqui é um nome não oficial, até mesmo a versão dele não tem nenhum posicionamento oficial do Google, tá? Mas é relacionado à busca local, principalmente aqueles resultados com o mapa dentro da CEP. Isso passou a ser forte e tem um diferencial bem grande após a atualização do Pidion, porque em inglês é Pombo e por isso que foi apelidado dessa forma. E o último que também é bem importante é o HuntBrain, tá? Essa atualização é importantíssima porque o Google deixou claro que ele está usando o Machine Learning, né? Que é aprendizado de máquina, para poder saber, entender melhor o que está sendo buscado para poder pontuar melhor também o que foi buscado, tá? Então, esse aprendizado de máquina é algo que está bem em alta e tem sido comentado bastante sobre esse algoritmo, sobre o HuntBrain, tá? Então, ali dentro, a gente tem diversos fatores de ranqueamento dentro de cada uma dessas atualizações. E não só das atualizações, mas do algoritmo do core também. Então, a gente tem diversos fatores de ranqueamento. Até o Google, há um tempo atrás, comentou que tinha mais de 200 fatores de ranqueamento. E, hoje em dia, eu acredito que tem uma quantidade muito maior. Porque um dos aspectos que o próprio Google comentou, eles têm utilizado aprendizado de máquina para poder combinar fatores, para saber se um novo fator combinado, ou seja, a gente tem um fator X e um fator Y, e ele combina através de aprendizado de máquina, para saber se um novo fator Z, digamos assim, dessa combinação é importante ou não. Então, com certeza, eles têm uma quantidade muito maior de fatores de ranqueamento, hoje em dia, tá? E para vocês terem um conhecimento dessa evolução dos algoritmos, a gente fez uma timeline aqui, um pouquinho, em relação a essas atualizações e mudanças do algoritmo, tá? Então, de 2002 até 2011, 2010, no caso, a gente tinha atualizações que eram atualizações, principalmente no core do algoritmo, sem mudanças tão drásticas. A partir de 2011 para cá, teve o lançamento do Panda, logo em seguida do Penguin, que nós tivemos muitas mudanças, no caso o Google teve muitas mudanças no seu algoritmo, principalmente mudanças do código, que influenciam diretamente nos resultados de busca. Então, se reparar 2011, 2012 e até 2014, a gente tinha muitas atualizações que ele estava cada vez mais melhorando o algoritmo, para que melhorasse a qualidade do que está sendo entregue a partir de uma determinada busca, tá? E a partir do ano passado e esse ano, essas mudanças diminuíram, mas estão sendo direcionadas para serem mais em tempo real, ou seja, essas atualizações passam a fazer parte do próprio core do núcleo do algoritmo, tá? E aí vocês me perguntam, ah, tudo bem, tem mais de 200 fatores, tudo, esses fatores são conhecidos ou não? Então, o Google, ele não deixa claro quais são os fatores, mas tem diversos estudos de diversas empresas, que realmente tentam entender como funciona o algoritmo de pontuação do Google e trabalham para poder identificar esses fatores de ranqueamento, esses sinais de ranqueamento. Aqui tem três exemplos dessas empresas, que são bem conhecidos e são estudos que, no caso, um complementa o outro, tá? Não tem nenhum que eu diga que seja o ideal, que só olhe para esse estudo. Normalmente aqui a gente faz algumas análises e alguns testes internos nossos mesmo e complementa com esses estudos que são, principalmente, dessas três empresas, tá? Esse primeiro, na esquerda, com as cartas aqui, é da Searchmetrics, tá? Que é a pesquisa deles de fatores de ranqueamento. Tem o da Moz, que é a figura mais acima, e tem a tabela periódica do Search Engine Land, que também é um pouco mais simples, não tem tanta quantidade de fatores, aqui no caso ele tem em torno de 30 e poucos fatores, tá? E também seria interessante analisar. As outras duas, tanto o Moz quanto o Searchmetrics, tem uma quantidade bem maior de sinais de ranqueamento que eles identificam e de um estudo bem mais completo. Isso é importantíssimo ter esse entendimento desses sinais de ranqueamento. E aí, só para dar um exemplo um pouco mais claro do que seria esse sinal de ranqueamento, a gente tem a taxa de rejeição e que é bem confundida, né? Que é muito confundida falar. A taxa de rejeição agora é fator de ranqueamento. A gente teve muitas pessoas de SEO ou de outros mercados comentando isso. E aí, só deixando claro o que seria essa taxa de rejeição, não é a taxa de rejeição que você vai enxergar no seu GA, no seu Google Analytics. É a taxa de rejeição da própria SERP. Então, o que seria isso? Vamos dizer que teve uma busca por tênis de corrida na SERP. Você foi lá e fez uma busca de tênis de corrida, tá? Você fazendo essa busca, você encontrou um primeiro resultado ali e clicou naquele primeiro resultado. Só que assim que você entrou naquele primeiro resultado, você viu que não era bem o que você queria. Então, você clicou no botão de voltar do browser e clicou no segundo resultado. Você clicando no segundo resultado, você foi para uma nova página. Então, o que aconteceu aqui? Esse primeiro resultado, ele vai ter uma taxa de rejeição sua dizendo que não é um resultado tão bom. Uma vez que você clicou nele e voltou para a SERP e clicou no seguinte. Sendo que nesse seguinte, digamos que você navegou, ficou lá dentro e nem voltou para a SERP. Então, ele vai ter uma taxa de rejeição dizendo que aquele resultado não foi satisfatório. Mas isso está dentro de um algoritmo, é um fator de ranqueamento. Mas vai depender da interação de milhares ou milhões de usuários dependendo da busca. Não vai ser só uma ou outra interação que vai fazer com que mude o ranqueamento dessa página. E para complementar, como eu comentei, a gente tem alguns estudos e testes internos. A gente também fez uma análise interna nossa aqui, que no caso mistura um pouco de aspectos manuais com automatizado. A gente utilizou como base o estudo da tabela periódica. Então, a gente tem em torno de 35 fatores, se não me engano, de ranqueamento. E a gente deu alguns pesos. Então, a gente deu um peso de menos 3 a 3 para cada fator de ranqueamento. Então, por exemplo, conteúdo de qualidade. O peso dele é 3. Ah, vamos dizer que a arquitetura do site, o mobile está com peso 2 aqui. O HTML, a gente tem os titles no HTML, que é peso 3. Então, em diversos fatores de ranqueamento, principalmente dentro da tabela periódica, a gente considerou pesos para cada fator desse e deu notas para o site. Então, isso é ótimo para saber se o seu site comparado à concorrência está bem em relação aos fatores de ranqueamento aqui analisados. Então, a gente precisa ter um aspecto manual de análise. Alguns desses fatores a gente consegue automatizar e outros não. Então, aqui dentro, para começar, caso vocês queiram, dá para pegar esses fatores e fazer manualmente uma análise. No caso, especificamente uma palavra-chave, uma página. Então, se eu busquei, por exemplo, geladeira, que nem no exemplo anterior, eu pegando os 5 primeiros resultados do Google, eu consigo pegar as 5 páginas iniciais, colocar aqui na coluna e analisar a nota, dar uma nota para cada uma dessas páginas para cada fator de ranqueamento que está aqui listado. E aí, eu consigo analisar e comparar o que o Google está levando em consideração para estar ranqueando, por exemplo, uma página em primeiro e uma outra na quinta posição. E aí, a gente consegue ver exatamente quais pontos, no caso dessa busca específica e dessas páginas, estão sendo considerados em relação ao ranqueamento. Então, é algo trabalhoso porque é algo por página e por palavra-chave. Então, é importantíssimo que tente fazer alguma forma de automatização disso. E para ajudar nesse aspecto de entendimento do Google, então, aqui a gente já fechou um pouco esse aspecto do processamento da Query, a gente já entra numa parte de ferramentas. Então, nessa parte de ferramentas, a gente tem diversos tipos de ferramentas. Tem as de dados do site, que são as mais conhecidas, que é o Google Analytics e o Google Search Console. E temos outras específicas de SEO que são muito importantes e auxiliam bastante no trabalho. Então, tem algumas ferramentas de ranking, que vão te ajudar a saber o ranqueamento da sua página. E aí, o ranqueamento, que aí pode também fazer uma conexão com o Google Analytics e o Search Console para saber mais dados. E aí, duas ferramentas que a gente acha bem interessantes são essas que estão apresentadas aqui, que é a Position e o SEO Mont. Tem alguns crawlers também, que vão ajudar bastante. Então, tem o Botify e o SEMrush. O SEMrush é, para que seja, bem conhecido. São duas ferramentas que vão navegar no seu site ou navegar na internet para poder trazer mais informações. O Botify é focado no seu site e o SEMrush é focado na internet de uma forma completa para poder saber o ranqueamento e o aspecto específico dos sites na internet. E tem ferramentas de backlinks. E as duas que a gente recomenda são o Majestic SEO e o Href, para saber a quantidade de backlinks e saber qual a qualidade dos backlinks do seu site. Então, aqui são alguns grupos de ferramentas que a gente acredita serem essenciais para ter uma análise e um monitoramento e melhoria de performance de um trabalho de SEO. E o que a gente vê para o futuro? O que a gente espera do futuro? Um foco ainda maior no mobile. O Google já direcionou bastante para o mobile. E a gente entende que esse é um posicionamento que vai continuar sendo forte cada vez mais. Tem a busca por voz. Então, se hoje você reparar, o próprio iOS no Macbook, eu atualizei há pouco tempo. O MacOS já está com a Siri também ali dentro. Então, se eu quiser conversar com o meu computador, não só com o meu celular, eu também consigo. Então, a busca por voz cada vez mais fortalecida também. A questão semântica. Então, isso está intimamente relacionado à busca por voz. Então, a busca por voz cada vez mais fortalecendo a busca semântica também. Uma vez que a gente não vai simplesmente falar palavras-chave. A gente vai fazer uma busca como se a gente estivesse conversando com uma pessoa. As respostas na SERP, como a gente viu, é não só respostas, mas qualquer tipo de informação diretamente na SERP tem se tornado uma tendência. E como eu comentei, o algoritmo rodando em tempo real. Então, diversas daquelas atualizações de algoritmos rodando em tempo real. No caso, o Penguin já é uma realidade isso. E aí, para entrar um pouquinho em um aspecto que a gente acredita ser o mais essencial nesse do futuro, a gente vai falar um pouquinho do mobile. O que seria interessante você ter atualmente em relação ao mobile. E o que você já está começando a trabalhar pensando em um futuro próximo. Então, no caso do mobile, que aí é a nossa última parte, a gente tem o que? A gente tem a ideia do Mobile Plus, que o Google e diversos outros mecanismos de busca tem fortalecido muito. Então, o mobile, hoje em dia, o próprio Google já comentou que tem mais buscas vindo de dispositivos móveis do que de desktop. E se você reparar no seu site e não olhou ainda no seu Google Analytics, mas você vai ver o crescimento absurdo que as buscas do acesso orgânico, e não só orgânico, mas de outros canais de marketing, você vai ver como os dispositivos móveis cresceram absurdamente nesses últimos tempos. Então, o pensamento do Mobile Plus é essencial para que você tenha bons resultados. E aí, a primeira pergunta é, eu vou criar um app para o meu site, ou vou fazer o meu site na versão compatível com dispositivos móveis? E cada um dos dois tem suas vantagens e desvantagens. Mas vamos pensar no caso de um e-commerce. Se você é um e-commerce, você está começando, ou vamos dizer que você já tem um tempo, digamos um ano de trabalho ou um pouco mais. O primeiro ponto que você deve se preocupar é criar o seu site adaptado a dispositivos móveis. Nesse primeiro momento, as pessoas vão te encontrar através dos canais de marketing que você está divulgando. E aí, se encontrando através desses canais de marketing, pensando, por exemplo, no SEO especificamente, se você já tem um bom posicionamento no desktop, no mobile você também vai ter uma variação, mas o seu posicionamento vai ficar bem próximo do desktop. Então, é importantíssimo que você tenha ele adaptado a dispositivos móveis, até por causa das últimas atualizações do Google, que tem dado um peso cada vez maior para sites que estão adaptados a dispositivos móveis. Então, esse peso, na verdade, é somente para buscas no celular. Então, se você quer aumentar seus acessos no celular, é importante você ter um site adaptado a dispositivos móveis. E o app seria para um momento que você já tem uma base mais engajada, um cliente mais engajado, que esses clientes vão se preocupar e vão conhecer sua marca ao ponto de baixar um app e utilizar aquele app para acessar a sua marca. Se você não tiver ainda uma base de clientes sólida o suficiente para isso, eu sugiro nem criar um app e ficar somente com seu site em dispositivos móveis. E aí vem uma pergunta também, porque, se vocês repararam, eu não falei que é um site responsivo, eu simplesmente falei que é um site adaptado a dispositivos móveis. Porque a gente normalmente tem três aspectos, três implementações possíveis para sites adaptados a dispositivos móveis. Pode ser um site responsivo, pode ser um site dinâmico ou com URLs separados. Cada um deles tem seus prós e contras e pensando em SEO, todos os três você consegue ter bons resultados para SEO. Você não precisa ter só um site responsivo. Se a gente for pensar em um site dinâmico, o que é um site dinâmico? Você mantém a mesma URL, mas você tem HTML diferentes, igual está nessa imagem aqui. Está com a mesma URL example.com e a gente tem um HTML para o desktop e um HTML para o móvel. O responsivo é um pouco diferente. Você tem a mesma URL, mas você também tem o mesmo HTML. Então, você serve o mesmo HTML tanto para dispositivos móveis quanto para desktop ou qualquer outro dispositivo que vai ser acessado no seu site. E a URL separada, no caso, a gente tem HTML diferente e um URL diferente. Então, aqui é o famoso M ponto que seria para dispositivos móveis. Então, nesse caso, também são URLs separados. Como eu comentei, todos os três tipos têm como implementar corretamente e se beneficiar de um bom ranqueamento para SEO. Então, eu vou comentar um pouquinho. A Joyce está falando do AMP. Eu vou comentar um pouquinho mais na frente. E aí, como testar isso? O próprio Google tem algumas ferramentas para testes de compatibilidade com dispositivos móveis. O link para testes do mobile friendly do Google está aí embaixo. E vai apresentar essa ferramenta colocando o seu site. Ele vai dizer se está adaptado ou não a dispositivo móveis. E, além disso, você também tem uma outra ferramenta do Google que... Ah, desculpa. Antes disso, só um ponto importante para prestar atenção. É como isso é exibido na série. Então, se você está adaptado a dispositivo móveis, vai aparecer o mobile friendly. No caso, em português, está escrito para mobile. E, caso o site não seja adaptado, não é apresentado nada. Tá? Isso, no caso, na página de estado de busca na série. E, como que o Google analisa, né? A gente também tem uma outra ferramenta, que é o page speed insight. Você pode colocar o seu site lá e ele vai dizer o quão bom em relação à experiência do usuário e velocidade para dispositivos móveis que o seu site está. E aí, ele já diz alguns aspectos que você está aprovado e outros que você precisa corrigir. E te dá uma pontuação, no caso, de 0 a 100. Nesse caso aqui, a nossa sugestão que a sua pontuação esteja acima de 95, tá? A de experiência do usuário, no caso. E a URL específica está ali abaixo. No caso de velocidade, a nossa sugestão que esteja próximo de 80, tá? Porque nos dispositivos móveis é mais complicado você ter uma otimização tão boa no seu site, seja ele responsivo, seja qual for a adaptação dele, tá? E aí, entra um ponto da MT que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E aí, nesse caso, também o próprio Google já te dá algumas sugestões do que você foi aprovado, do que você precisa corrigir em relação à criticidade dessa correção também, tá? E aí, é a mesma ferramenta que eu apresentei no link anterior. E aí, a gente tem algumas novidades do próprio Google para o mobile, tá? Então, essas novidades envolvem diversos aspectos de benefício para o usuário. Então, o primeiro deles é o App Index. Então, aqui também tem uma informação um pouco mais completa do próprio Google, nesse link que está aqui embaixo, tá? E o que seria esse App Index? Você consegue fazer que o Google tenha indexado no banco de dados dele o seu app para dispositivos móveis. E aí, caso alguém faça uma busca e esteja correlacionado, nesse caso aqui, com a busca Kids Games, então, se alguém fez uma busca por jogos para criança e seu app tem essa correlação, ele vai apresentar o seu app para ser instalado ou aberto, no caso, se aquele usuário já tiver o seu app instalado, e passar a utilizar o app no celular, tá? Mas isso acontece somente para buscas efetuadas no celular. Então, isso é uma outra oportunidade para que os seus usuários passem a utilizar o seu app, tá? Então, acontece muitas vezes de o seu app ser baixado, mas não ser utilizado. E aí, isso é uma outra oportunidade para aquela pessoa que já baixou o seu app, fez uma busca, e, ah, esqueci que eu tinha esse app e agora eu consigo abrir. Ou então, para a instalação também, tá? E isso é bem interessante pensando em tentar divulgar mais ainda o app do seu site, tá? Em seguida, a gente tem o AMP, que foi comentado aqui pela Joyce, tá? Que é um projeto não só do Google, mas de diversos outros mecanismos de busca e de outros publishers da internet também, tá? Então, um dos grandes problemas nos dispositivos móveis é a velocidade de carregamento dos sites. Então, essa velocidade não é adequada ao que o usuário espera. Então, os sites demoram muito para carregar. Então, o AMP é um projeto que visa acelerar essas páginas nos dispositivos móveis. E aí, pensando nisso, caso você utilize esse padrão de AMP no seu site, muitas empresas vão estar te dando, digamos, um bônus em relação a isso. E o Google também está bem embasado e bem direcionado a essa frente. Então, aqui a gente tem um exemplo de como seria uma página de resultado de busca no celular para quando alguém buscou, por exemplo, o Marte. Se você buscar agora no seu celular, se você tiver aí com o celular na mão, colocar Game of Thrones, que é o exemplo que eu sempre lembro, né? Principalmente que na época que o AMP estava ganhando um pouquinho mais de força aqui, a gente estava na época de Game of Thrones. Então, se vocês buscarem Game of Thrones aí, vocês vão ver aqueles resultados logo no início, bem semelhantes a esses que eu estou apresentando aqui do The Guardian, tá? E vai estar escrito AMP logo abaixo. Então, se vocês repararem, isso tem um destaque enorme na página de resultado de busca. Então, isso é ótimo para resultados de buscas informativas. Então, aqui, o AMP hoje em dia tem funcionado muito bem para buscas informativas. Ou seja, você trabalhar, você adaptar o seu site para o padrão do AMP, mas o seu conteúdo informativo. Então, por exemplo, dentro de um blog ou dentro dos publishers, no caso, se você for, por exemplo, um grande portal, você adaptar todos os seus conteúdos para o padrão do AMP. Você adaptando ele para o padrão AMP, é possível que o Google leia esse padrão AMP, tá? E passa a ele seguir de uma forma diferente quando o usuário buscar. Isso não vai mudar a forma como o usuário acessa o seu site hoje em dia, tá? Você pode até utilizar o AMP como padrão do seu site, tudo. Só que hoje em dia ainda não é usual fazer isso. Então, as implementações de AMP que estão sendo feitas, inclusive a gente já fez com alguns clientes. O HTML e o CSS gerado são para poder o Google ou outros mecanismos de buscas analisarem ou indexarem aquelas páginas e exibirem dessa forma diferente na SERP, tá? E para quem quiser saber mais sobre esse projeto, esse é o mpproject.org. E, por último, a gente tem um outro aspecto bem interessante, que é o readcards, tá? Que, no caso, a gente tinha um read snippet. Então, aqui a gente traz um paralelo de cada um desses tipos, né? Então, novamente, tem um link ali embaixo. Tem resultados padrões, que são só aqueles resultados com os links, né? Com aqueles links azuis. Tem com os read snippets, que, no caso, apresentam aquela imagem ali do lado. E, muitas vezes, também tem o rating, que são aquelas estrelas. E temos, agora, os readcards, que, no caso, tem sido aplicados para conteúdos de receita, de curso e de outros tipos de conteúdo, tá? Os que eu lembro agora são receitas e cursos. E, nesse exemplo aqui de receita, e se você aplicar essa marcação de readcards no seu site, você tem uma apresentação diferenciada na SERP e você pode ganhar mais cliques do usuário que viu o seu resultado dessa forma, tá? Então, esses três aspectos finais, o readcards, o MP, o app index, são três novidades que o Google está trazendo, por isso que traga muito mais, porque eles estão bem direcionados ao mobile plus, tá? E seria essencial já ir aplicando isso no seu site para se beneficiar dessas novidades, no caso, trazendo mais prática para o seu site. E, aqui, a gente fecha o webinar. Eu acabei passando um pouquinho, né? Uns quase 15 minutos. Agora, eu vou ter um tempinho para responder as perguntas em resposta, as perguntas, tá? Eu vi que a maioria fez as perguntas diretamente no chat. Então, se alguém ainda tiver alguma pergunta, eu vou responder em torno de cinco perguntas aqui, tá? Para a gente poder fechar esses cinco minutos finais, dar uma hora certinho. E, se alguém tiver alguma outra pergunta, por favor, colocar na parte de perguntas aqui, para poder olhar. Enquanto isso, eu vou vendo o que tem no chat para poder responder, tá? E, aí, tem uma pergunta do Jonathan aqui. Como excluir links da pesquisa do Google? Então, para excluir links da pesquisa do Google, você tem algumas alternativas. E, nesse caso, eu entendo que você queira tirar do índice do Google, no caso, uma página sua, tá? Então, tem uma possibilidade. Você estando no seu... Tendo seu site e tendo acesso ao HTML do seu site, podendo editar qualquer informação do seu HTML, você pode colocar uma marcação, que é um meta-robot, tá? É uma tag HTML que você vai ter que colocar na sua página e com uma informação de noindex, tá? Então, isso vai fazer com que, quando o Google ou algum outro robô de busca parte no seu site novamente e veja essa técnica de noindex, que ele tire do índice dele e aquela página não existe mais. Só que é bem importante tomar cuidado, porque, se você tiver isso para o seu site inteiro, todas as suas páginas, se você não tomasse cuidado e colocar essa tag no index, você vai noindexar o seu site inteiro. Então, é muito importante tomar cuidado com isso, tá? E aí, caso você não tenha acesso ao seu HTML, você pode fazer isso através do Search Console e do Robots.t também, tá? No Search Console, você tem uma opção que você pode remover do índice também a sua página. Só que é importante utilizar o Robots.t para poder, na próxima vez que o crawler passar, ele não indexar de novo. Você coloca lá no Robots.t a página ou o diretório específico, você não quer que seja indexado novamente, tá? E aí, uma outra pergunta da Joyce, que eu vi que acabou de chegar aqui. Quando mudamos o site para MP, o site inteiro se molda esse modelo ou são algumas páginas? Então, no caso, você depende de como você implementou. Atualmente, as implementações que a gente fez aqui foi através de um plugin do WordPress, tá? E esse plugin do WordPress, você podia selecionar as páginas ou informar ele que você queria que adaptasse o seu site inteiro, tá? E aí, no caso específico desse plugin, no caso, o site inteiro para ele, são todos os posts, tá? O tipo post do WordPress. E aí, ele pegava todas as páginas com o tipo post e adaptava para o MP. Aí, ele gerava uma nova URL. E essa nova URL com um novo conteúdo, no caso, um HTML, um CSS específico, que tinha o padrão do MP, tá? E a partir disso, você consegue gerar suas páginas de acordo com esse padrão. E aí, você precisa entrar no Search Console, tá? E verificar se o Google já conseguiu indexar corretamente essas páginas. que você tem uma função lá no Search Console, para poder revisar essas páginas do MP, tá? Então, o nome do plugin, você pode simplesmente procurar MP WordPress. Se eu não me engano, é o primeiro que aparece e eu acredito que o nome seja esse mesmo. MP WordPress, tá? Isso, o MP é somente para mobile. Você entrar no site do projeto, você vai ver mais detalhes sobre o MP, tá? Mas ele é especificamente para acelerar páginas para dispositivos móveis. Pensando na experiência do usuário, para entregar páginas com uma velocidade maior e melhorar a experiência do usuário, tá? Muito bom. As perguntas que eu vi foram essas três. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tem mais tempinho para duas, né? Ah, desculpa, Pedro. Eu só estou vendo aqui agora. Qual é a pergunta? Sites baseados em WordPress ou Joomla, que possuem conteúdo dinâmico, podem ser otimizados ou necessários sempre considerar plugins. Então, o conteúdo dinâmico, isso é importante, porque é um pouco... Depende do que você está chamando de conteúdo dinâmico. Tem um conteúdo dinâmico que é processado no servidor, tá? Esse conteúdo processado no servidor através do WordPress e Joomla, ele... O robô do Google, quando acessa o seu site, para ele não é dinâmico, porque ele foi processado no servidor e enviado para o browser. E aí, quando é enviado, ele vê como aquele conteúdo é já produzido, tá? E é quando eu chamei de conteúdo dinâmico ali atrás, é quando a gente tem alguma função, algum JavaScript que é acionado de acordo com a interação do usuário. Então, se você tem um JavaScript que você precisa que o usuário tome alguma ação e aí sim aquele conteúdo é apresentado, isso que eu estou chamando de conteúdo dinâmico que você precisa ter cuidado, porque o robô do Google ou qualquer outro mecanismo de busca, ele não clica em botão, ele não vai mandar um formulário para o seu site, ele não vai fazer nenhuma dessas peças que os usuários fazem. Então, é importante você saber que o robô, qual é o comportamento do robô, ou seja, ele está renderizando JavaScript, sim. Só que ele não faz essas interações que o usuário faz. Por exemplo, o scroll da página, todos esses aspectos precisam de uma interação do usuário diretamente com a página e que gera um novo conteúdo e que precisa ser tomado cuidado, tá? Se for esse conteúdo dinâmico que eu falei inicialmente, que é processado no servidor, você consegue otimizar normalmente. E o WordPress é um dos CMS que a gente mais recomenda utilizar em sites, digamos, simples, ou sites de serviços ou sites institucionais. Para você ter ideia, o Edson Meister, o nosso site, é baseado no WordPress, tá? A gente costuma usar o WordPress e utiliza ele como base para os nossos próprios sites da empresa. Então, aí só uma última, então, respondendo uma última pergunta, que é a da própria Joyce, que aí está correlacionada a essa, né? E aí, a pergunta é, nem quando chamamos uma outra página na página fausa, é uma página que a gente só nos chama para serviço. Então, esse chamar é o link. Você colocando o link normal, como é feito na internet, ou seja, sem servir JavaScript ou outro tipo de tecnologia, sendo uma tag HTML, que é a tag A, isso o crawler navega normalmente e ele vai entrar nessa outra página através desse link. E é essencial que tenha esse link, ou seja, essa chamada para essa outra página. Tá? Então, beleza, pessoal? Acho que foi isso, né? A gente conseguiu responder as cinco perguntas finais. E se alguém tiver alguma dúvida a mais e quiser entrar em contato, fique à vontade. Acabei não colocando meu e-mail aqui, mas o meu e-mail é o will. arroba é seu master.com.br Então, pode me mandar diretamente que eu vejo todos os e-mails e respondo. Então, muito obrigado pelo tempo. Espero que vocês tenham gostado. E como eu comentei anteriormente, esse webinar vai ficar disponível posteriormente para quem quiser visualizar e não pode acessar online agora e ao vivo. Tá? Muito obrigado e abraço. Tchau. 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 Tchau.